Yeah, 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 Hernandes Salve canil da noz, salve nega Gata vem cá, vem, hoje que eu vou te pegar Nem nego pro que vão falar, meu bem Me fala que vai separar, disseram que não vai virar Nós é diferente, mas sabe amar Se tem sentimento, não pode acabar Independente de quem apoiar A melhor coisa que a vida me deu Tu foi desenhada, pelo amor de Deus Pouco sentimento que eu tenho é seu Tá de brincadeira, o destino escreveu Palavras de amor nunca vai ser em vão Ontem era hernão, diz hoje é mozão Parece filme de televisão Todos que vêem sentem a emoção Te vejo como o mar, onde eu vou navegar Pode ficar mais, pode me dar mais Pode me falar que eu vou te escutar Que bem que cê faz, que eu te amo demais Menina tá louca, me chama atenção Dedo na boca e deitou no colchão Deita de lado, empê no rabão Conheço seu corpo na palma da mão Não posso te deixar de lado, a vida não manda pra frente O início era só um laço, agora virou uma corrente Nosso bagulho é diferente, tão quente, meu bem Que eu sou toda sua, me chama Acende outro rock que o match já tem Que eu sou toda sua, me chama neném Nosso bagulho é diferente, tão quente, meu bem Que eu sou toda sua, me chama Que tem acende outro rock que o match já tem Que eu sou toda sua, me chama neném Baby, não gosto do fácil, me pega de jeito Conquista com jeito, te levo pra casa Em casa te deixo ficar relaxado Dançando tão certo, te deixo excitado Menina, mulher que não fica parada Cê ama meu corpo, mas me tem nos braços Amor assim, eu sei que não é fácil Cê sabe bem, me afogo tão fácil Baby, eu te quero agora Dizendo pra mim que meu corpo é foda Na foda, bem foda Com água na boca, eu tiro sua roupa Não sou da casa, não sou da rua Eu sou da vida, mas sou tão sua Sou da essência que vive em braça Me deixa acesa, saindo fumaça Te perco, te busco, é mais do que carne Nosso amor é mais que a metade Saímos de noite, fazemos fumaça Quando juntamos, não falta mais nada Te quero aqui, é sempre um prazer Te fazer sorrir, me faz sentir A sensação de existir, só pela honra De te ter aqui, sem te tocar Só te sentir Acorda comigo, sem se preocupar Quem sabe amanhã, podemos casar A vida é incerta, então deixa pra lá Meu corpo, te aquece Meu corpo, te chama Deitado na minha cama Cê fala que me ama Nosso bagulho é diferente Tão quente, meu bem Que eu sou toda sua Me chama que tem Acende outro rosto Que o match já tem Que eu sou toda sua Me chama neném Nosso bagulho é diferente Tão quente, meu bem Que eu sou toda sua Me chama que tem Acende outro rosto Que o match já tem Que eu sou toda sua Me chama neném